Vai novinha, vira de costa, olha o movimento que ela tá fazendo Com a bunda cai, vai no chão, arrasta a xereca no chão batendo Vai vendo, vai vendo, ela arrasta a xereca no chão batendo Vai vendo, vai vendo, ela arrasta a xereca no chão batendo Paz maconheira do baile, desce quica na piroca Desce quica na piroca Paz maconheira do baile, desce quica na piroca Poder nela relaxe, relaxe, relaxe Abra a buceta, capica em casa Abra a buceta, abra a buceta, abra a buceta que pica em casa Quer ficar louco e fazer amor, nada sentimental Quer ficar louco e fazer amor, nada sentimental Na, na mente dela é pinga, na buceta dela é pau Na, na mente dela é pinga, na buceta dela é pau Na mente dela é pinga, na buceta dela é pau Na mente dela é skunk, na buceta dela é pau Na mente dela é bala, na buceta dela é pau Aceita porque não dá pra peitar E se peitar, vai ficar sem o peito, mano E aí, gineguinha? Fala com o trem, fala Fala com o trem, fala Fala com o trem, fala Falou funk, pra mim você é o mais pica danado